As procissões dos caracóis voltam ao Reguengo do Fetal na Batalha nos dias 24 de setembro e 1 de outubro. Dois dias para assistir a esta magnífica demonstração de fé, iluminada com milhares de cascas de caracóis e candidata a património cultural e material. Venha ao Reguengo do Fetal. Contamos consigo!